Sabrina Sato chamou Duda Nagli para a cama logo no primeiro contato. Não tá sabendo? Vem que eu te conto. Mas se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve... Mas se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e ativa o sininho de notificações que todos os dias trazemos notícias quentinhas para vocês. Oi pessoal, tudo bem? Esse é o canal Me Conta Aí Mulher e vamos trazer novidades pelo mundo para vocês. É isso mesmo, galera. Sabrina Sato chamou Duda Nagli para a cama logo no primeiro contato. O convite foi uma tática da apresentadora para conseguir o telefone do ator. Sabrina Sato, de 41 anos, contou na última quinta-feira durante o Saia Justa no Jane e chamou Duda Nagli de 39 anos para a cama antes mesmo do primeiro encontro. Atualmente os dois são casados e juntos tem zoio de 3 anos. Eu acho que tem que ter humor na hora da paquera, entendeu? Se colar, colou. Eu mandei assim para o Duda na primeira vez. Eu estava curtindo, curtindo e curtindo ele nas redes sociais. Eu queria pegar e mandei assim para ele por direct. E aí, quando que a gente vai transar? Confessou Sabrina Sato. Em seguida, a apresentadora culpou o corretor de digitação para não soar acelerada. Aí mandei, quer dizer, corretor automático e mandei aquelas carinhas assim com a mão no rosto. Brincou ela. A situação, apesar de engraçada, funcionou. Segundo Sabrina, logo depois conseguiu o telefone de Duda. Quando a gente vai treinar juntos? Aí ele, a Afreldi, explica não sei o que lá. E mandou o telefone dele. Aí rolou. Mas e aí galera, me conta aqui embaixo se você já usou essa tática e o que você achou. E fique ligadinhos no canal que a qualquer momento trazemos mais novidades. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.